No sul do estalo também foram registrados ataques no fim de semana. O repórter Renan Meinen acompanhou essa onda de violência na região e traz para a gente agora as informações. Renan, muito bom dia para você. Quais foram as ocorrências aí no sul? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Ontem à noite mesmo houve troca de tiros no bairro Paraíso, em Criciúma. Isso já tinha acontecido na noite de sexta-feira, um confronto entre bandidos e polícia militar. E se repetiu, não há registro de feridos. E os incêndios chamaram a atenção. Ontem, em Sara, foi num pátio do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Foi no começo da tarde, por volta de uma e meia. Quinze automóveis foram atingidos pelas chamas. Se não fosse o corpo de bombeiros, o fogo teria se espalhado para outros dez veículos que também estavam por ali. A causa do incêndio ainda vai ser investigada, mas a principal suspeita é de que se trate de um incêndio criminoso. Na tarde de sábado, por volta das cinco horas, outra ocorrência, essa em Criciúma, e já com confirmação de que foi, sim, um ato criminoso. O alvo dos bandidos foi o centro de controle de zoonoses. Uma palha weekend da prefeitura, que estava estacionada no pátio, foi incendiada e ficou completamente destruída. As chamas do carro também chegaram a danificar parte do prédio. Paredes, cortinas e um ar-condicionado tiveram avarias. Vidros também foram quebrados com pedras. Os bombeiros controlaram as chamas e tiveram apoio da PM no local. E durante a noite de sábado e madrugada de domingo, por duas vezes, criminosos também tentaram causar um incêndio no Parque das Nações, em Criciúma. Cinco pessoas num gol cerraram um portão e lixeiras na tentativa de entrar. O bando foi surpreendido por seguranças e fugiu. Mais tarde, eles retornaram e tentaram entrar por outro setor do parque. A intenção era incendiar o trenzinho, que faz um passeio com os visitantes do Parque das Nações. A boa notícia é que, no fim de semana, a polícia militar já prendeu, em Criciúma, dois suspeitos de participar dos ataques criminosos. Eles têm 22 e 25 anos de idade, uma extensa ficha criminal e agora estão no presídio Santa Augusta.